Abertura 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 E pro resto da vida é um tal de sofrer Olá, olê Música Anunciar e garantir o que o mundo ia se acabar Por causa disso, eu disse que a gente não há de casa, com a gente se ameaça Até dizer que o sol ia nascer, não se chama meu cara Por causa disso, essa coisa, o amor, o nosso rei vai tocar Música Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero Mamãe, eu quero o mar Música 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 Música